Somos uma fábrica de máquinas e equipamentos agrícolas automatizados inteligentes perto de Zenzhou, província de Enan, China continental, com o objetivo de fornecer equipamentos automatizados inteligentes abrangentes e serviços técnicos para clientes de pecuária e avicultura em todo o mundo e contribuir para o desenvolvimento de negócios modernos de pecuária e avicultura. Especialmente com a promoção gradual da estratégia Belt and Road da China no mundo, máquinas e equipamentos para a pecuária da China em todo o mundo, trazendo desenvolvimento econômico dos países onde estão localizados, nossa empresa lembra especialmente aos proprietários de fazendas de gado e aves em todo o mundo que, se você tiver um plano para estabelecer uma fazenda inteligente automatizada de gado e aves em seu país, entre em contato conosco. Nossa empresa projetará gratuitamente o melhor programa de construção e investimento de equipamentos de reprodução automatizados para você, de acordo com sua área de cultivo e quantidade de animais. Nossa empresa se concentra na produção de equipamentos de reprodução de gado e aves totalmente automatizados e inteligentes. É um conjunto de pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas, instalação e pós-venda em uma das empresas modernas de equipamentos de reprodução. Os principais produtos são equipamentos laminados para matrizes, equipamentos laminados para reprodutores, equipamentos laminados para frangos de corte, equipamentos para tratamento de esterco de galinha, equipamentos para embalagem de ovos, equipamentos automatizados para suínos, equipamentos automatizados para outros animais, incluindo equipamentos automatizados para criação de gado e ovelhas. A empresa, desde o planejamento e projeto de equipamentos de reprodução, configuração, instalação até o pós-venda, pode fornecer uma série de serviços de alta qualidade para que os clientes construam uma fazenda moderna de criação de animais. O sistema de gaiolas laminadas para ovos é a nossa primeira linha de produtos. Oferecemos soluções práticas, econômicas e ecologicamente corretas para atender às necessidades futuras. Nossos produtos podem ajudá-lo a obter maior rendimento e sucesso. Nossa empresa pode realizar a produção completa, a instalação e o serviço pós-venda de equipamentos automatizados de criação de frangos de 20 mil a 1 milhão de frangos de várias escalas. Podemos fazer com que sua fazenda obtenha benefícios econômicos rapidamente, desde o planejamento até a postura dos ovos ou confinamento. Se estiver planejando ou pretendendo criar uma granja moderna de criação de animais, entre em contato conosco. Nossa empresa tem engenheiros e técnicos profissionais de acordo com o seu orçamento, a topografia específica da sua granja, o terreno, a área, o vento, a luz do sol, o clima, a temperatura, a umidade e outros fatores e condições integrados para que você projete um conjunto de granjas modernas científicas, econômicas e bem administradas. Nossos equipamentos agrícolas têm as seguintes vantagens. 1. Os materiais metálicos utilizados são genuínos, de fino acabamento e duráveis. 2. O projeto de ventilação é científico e razoável, de modo que cada galinha sempre respirar fresco, o que contribui para melhorar a taxa de produção de ovos e a taxa de crescimento. 3. O alimentador automático e a calha de alimentação automática fazem com que sua granja economize tempo e trabalho, garantindo que toda a ração seja completamente consumida pelas galinhas, sem desperdiçar um grão de custo. 4. O equipamento automático de remoção de esterco mantém sua granja limpa e higiênica para sempre, criando um ambiente fresco e limpo para sua granja. 5. O sistema de equipamento de coleta automática de ovos coleta automaticamente os resultados dos esforços de sua granja. 6. De acordo com a criação específica de galinhas, patos, gansos e outras características fisiológicas do projeto do sistema de iluminação, de acordo com o padrão de crescimento das aves, sempre ajuste a intensidade da luz, escuridão e luz, para proteger o crescimento saudável das galinhas. 7. Há muitas outras vantagens, detalhadas no conjunto completo de manuais de máquinas e equipamentos da empresa. Os clientes de máquinas e equipamentos para a pecuária e avicultura da nossa empresa em todo o mundo, incluindo o Oriente Médio, Ásia Ocidental, Ásia Central, Sudeste Asiático, América do Sul e África, são o nosso principal mercado de serviços. 8. Nossos engenheiros estão sempre ao redor do mundo para que os clientes instalem uma variedade de tamanhos de equipamentos de reprodução. 9. Com nossas mãos e esforços, uma planta de reprodução automatizada nasceu em nossas mãos, para que os clientes obtenham bons benefícios econômicos. 10. Se estiver preocupado em estabelecer uma fazenda automatizada, entre em contato conosco, nossa empresa dedicará uma fazenda perfeita e dos seus sonhos às suas mãos. Tudo começa quando você pega o telefone e entra em contato comigo. Obtenha informações gratuitas sobre equipamentos profissionais. Telefone de contato 008-6400-7567068 Telefone celular de contato 008-6139-178-49689 O WhatsApp pode ser o mesmo número para adicionar Https, dois pontos, barra, barra, www, ponto, facebook, ponto, com, barra, www, ponto, xianx, ponto, cn. Obrigado.